Fala meus amigos, eu sou o Paul, faz tempo que não apareço por aqui se não for pra postar vídeos curtos de humor Mas hoje é um vídeo longo pra vocês a respeito daquela série Emily in Paris Que talvez vocês assistiram porque saiu a temporada 2, agora há poucos dias E eu vou reagir, eu assisti tudo, eu assisti tudo Os 10 episódios eu assisti, eu anotei tudo num caderno Então vamos lá, vocês vão ver a reação autêntica de um Parisiense Bom, eu vou ponto por ponto, eu vou retomar os pontos que são falados na série e reagir um por um Então, uma coisa muito presente, por exemplo, é que o sexo, ele tá sempre presente As pessoas são sempre, falam os norte-americanos de flirty, eles gostam de flortar Eles estão sempre com essa coisa, eles estão sempre fazendo um monte de insinuações De frases com um segundo sentido Isso eu acho que é presente na cultura francesa Tem um bom amigo, Tim, do canal Tim Explica, que é norte-americano E que sempre me fala mesmo, que eu mesmo sempre faço uma piadinha que vai no sentido sexual Então eu não tinha reparado, mas parece que é uma coisa que faz parte da nossa cultura E de fato, a cultura francesa é famosa por isso também, tem essa coisa dos amantes Tem essa coisa do romantismo, do flirty permanente Então isso é muito presente na série Tem um negócio de la dame pipi Que é essa mulher que fica na frente do banheiro e que regula nos lugares que o banheiro é pago Que regula as entradas Então você paga pra ela e aí ela libera a passagem Eu nunca vi isso no Brasil Eu achei interessante porque eu nunca vi isso no Brasil Eu acredito que talvez não existe nos Estados Unidos Então é uma coisa francesa realmente em alguns lugares, não todos E inclusive pouco a pouco está desaparecendo essa profissão, mas existe Seria a mulher xixi La dame pipi O trem de noite, a gente chama em francês le train de nuit Que a gente vê numa das cenas da série Vendo se o microfone está bem aqui A gente vê esse trem de noite quando a Emily vai pra Saint-Tropez Ela quer ir pra um cara, finalmente o cara não vai Mas ela vai pra lá e ela vai com esse trem que anda à noite É também uma coisa que tem na França Eu acredito que não tem no Brasil Eu nunca ouvi falar disso Já tem poucos trens Então de noite eu acho que talvez não tem Até onde eu sei, mas talvez vocês vão me falar o contrário Esse trem de noite, trem de noite, trem de nuit Ele existe na França Ele é uma coisa incrível Eu recomendo se vocês tiverem a oportunidade um dia Numa viagem pra França De usar esse trem Façam isso, porque é sensacional É muito romântico É muito romântico Porque você está lá passando pelas paisagens da França Obviamente a noite você não vai ver muito bem Mas o simples fato de estar num trem Com esse barulho E a vibe da viagem Eu gostei muito desse trem Quando eu, as poucas vezes que eu usei Talvez umas 4 ou 5 vezes na minha vida Quando eu morava na França Mas super recomendo Tem a cidade de Saint-Tropez Que é uma cidade que não é tão conhecida no Brasil Ela é muito mais conhecida na França e na Europa Eu acredito Ela ficou um pouco mais famosa depois daquela música Saint-Tropez de... Como que é esse cara? Post Malone Que eu gosto muito Então talvez ela ficou mais famosa Mas ela ficou mais... Sim, não estou dizendo que ela não é famosa Mas talvez não tanto no Brasil Eu acho que vocês falam mais sobre Ibiza Sobre esses lugares, talvez, Maldívia De férias Mas Saint-Tropez é um lugar de férias muito glamour É um lugar assim muito caro Pra começar na França No sul da França, na Riviera E é um lugar muito caro Muito, muito caro Tem muitas festas Fica muito perto de Cannes É um tipo de Ibiza Só que talvez ainda mais chique Se eu for comparar Na realidade eu nunca fui a Saint-Tropez pessoalmente Mas eu já fui muito na Riviera Porque meu pai mora lá Nessa cidade Eu conheço Nice Eu conheço Marseille Eu conheço essas cidades E então é uma cidade que realmente na França Tem esse status Esse status De dar cidades glamour de férias A cidade assim E tem pessoas que moram lá também Mas não muitas É um vilarejo Foi deixado famoso pela Brigitte Bardot Nossa atriz internacional dos anos 60 e 70 Vou lá A mesma que deixou Búzios famosa também Ilegal trabalhar aos finais de semana Isso é engraçado Porque eu perguntei para o meu amigo Que é advogado hoje O Pierre Se isso é verdadeiro Isso não é verdadeiro Não é ilegal trabalhar aos finais de semana Existe uma lei Que você não pode trabalhar aos domingos Exceto alguns comércios Mas de finais de semana não Você pode trabalhar de sábado Os norte-americanos gostam de falar E eles fizeram muito isso na temporada 1 Que os franceses não trabalham Inclusive eu tinha feito um vídeo sobre a temporada 1 E eu tinha falado sobre esse ponto Que de fato O trabalho não é uma coisa super cultural francesa A gente não é um país que Sabe Vive para trabalhar Entre aspas A gente trabalha para viver Eu tinha falado isso na primeira temporada Inclusive E eu estou refalando isso para vocês Mas essa coisa da ilegalidade do final de semana Ela foi inventada para a série Ok Lendo mais pontos aqui Ah, tem um momento muito engraçado aqui Sobre relacionamento Tem um dos caras que se chama Cadô O filho de um dos clientes daquela agência que eles têm Ele fala que ele vai embora Ele não quer ir para Saint-Tropez com ela Porque ela dormiu com um outro cara Isso não aconteceria no Brasil Porque na verdade Não tem essa coisa de um vínculo implícito no Brasil Ou você fica E aí você não tem como cobrar da outra pessoa nada Ou você explicita Somos namorado E geralmente o cara pede em namoro Na França não Então por isso que Por isso que gerou essa confusão Porque na França Se você começar a sair com uma pessoa E aí você leva para um final de semana Não precisa falar Ah, a gente está namorando Não precisa É implícito A relação é até implícita O relacionamento, né Então aí gera essa confusão Porque de fato a pessoa Ela vai começar a pensar Que senão vai estar ficando com outras pessoas Se você quiser ir Você tem que falar Você tem que explicitar Ó, a gente está junto Mas a gente não tem nada A gente sai Mas eu também posso sair com outras pessoas Ou fazer um relacionamento aberto Que também é relativamente comum na França Não que seja a regra da maioria Mas tem bastante Mas tirando esses casos Implicitamente Você já não deveria sair com outros Entendeu? Cemitério Eles estão visitando um cemitério Isso é engraçado Porque no Brasil também Vocês não visitam cemitérios A não ser que seja Para ver algum ente da sua família Algum ente querido Mas na França A gente visita os cemitérios Porque são lugares muito bonitos E... Nem que seja tão bonito Mas acho que é mais pela questão Do ambiente Dessa coisa de Estar num lugar que Nos faz refletir sobre a morte Sobre a vida também Então as pessoas visitam Eu já visitei muitas vezes O cimetière de Père Lachaise Que é o mais famoso Inclusive o cimetière O cemitério, né? No qual eles estão nessa série É esse daqui Père Lachaise Que é realmente um ponto turístico parisiense Deve ser, sei lá O décimo segundo ponto O décimo terceiro ponto Mais visitado de Paris É um ponto muito visitado mesmo Então isso é uma especificidade francesa Tem essa rixa também Entre o inglês e o francês, né? O inglês lá no filme Ele fala que ele não gosta da França Não gosta de Paris Isso de fato pode ser uma rixa Pode existir O francês ali é um pouco Invejoso do Do inglês E o inglês talvez do francês também Por vários motivos, né? Um deles é a guerra A gente teve muitas guerras Então historicamente Somos muito inimigos Outro é turístico Porque Londres e Paris Competem Para ser as cidades mais turísticas do mundo Então tem essa competição E outro é pelo esporte hoje em dia Também a gente tem essa competição Porque a gente se enfrente No futebol No rugby É igual o Brasil e a Argentina um pouco Mas enfim Isso é só Igual o Brasil e a Argentina Tem essa rixa cultural Mas por exemplo Se você ver um argentino Você vai Eu imagino que você não vai xingar ele Você vai Você pode até ter amigos Para nós é a mesma coisa Eu tenho amigos ingleses Sabe? Não é uma coisa Tão forte assim O que mais? O que eu escrevi aqui Tem Paris à noite Que a gente vê Eu não lembro se na temporada 1 A gente vê Paris à noite Eu não lembro Mas aqui a gente vê Na temporada 2 Ele sai à noite E de fato Para mim que sou parisiense Eu falo para vocês Paris à noite É a coisa mais incrível do mundo Pelo menos a mais romântica Paris é bonita de dia Mas de noite é ainda melhor Porque você tem todas essas luzes Paris é uma cidade bem iluminada Tem as pontes Tem o Rio Sena Meu Faça isso E Seja qual for a pessoa Que você vai levar a fazer isso Vocês vão se apaixonar Vocês vão ter uma noite Incrível Entre vocês dois Última coisa também Sobre o ar-condicionado Que eu escrevi aqui Porque Na série Eles falam Que não tem ar-condicionado em Paris O que não é comum E não é só em Paris Inclusive É na França inteira Realmente a gente não tem ar-condicionado Temos em carros E geralmente Nem usamos muito em carros Geralmente a gente Abre os vidros E prefere E o motivo É aquele que eles falam mesmo Que Na cultura francesa Acho que a gente tem muito Essa coisa de Sei lá Sentir o clima real Que o ar-condicionado Talvez não está trazendo Um mar natural Alguma coisa assim Eu mesmo demorei a me acostumar No ar-condicionado Quando eu vim no Brasil E aqui é o contrário Vocês têm pouquíssimos aquecedores Todas as casas francesas Têm um aquecedor De vários tipos Mas sempre tem Porque o inverno é rude Então é difícil Então a gente tem que ter aquecedores E a gente não tem ar-condicionado O Brasil é o contrário Muitas casas têm ar-condicionado Mas poucas têm aquecedores Então é uma coisa engraçada Se você for ver Na verdade Faz até sentido Porque está mais calor no Brasil Que frio E está mais frio Que calor na França Mas assim Podia ter os dois Dos dois países Mas eu achei engraçado isso Na série Esse é um ponto Realmente pertinente E realista Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Eu sugiro Você se inscrever aqui A esse canal Como sempre Se você gostar E a cada vez mais Estou postando shorts Aqueles vídeos curtos Porque É mais um formato Que eu estou fazendo No Instagram No TikTok Que tem dado Muitos Muitos sucessos Nessas plataformas Então eu estou trazendo Um pouco para vocês Aqui também No YouTube Se cuidam Forte abraço Amo vocês família Tchau tchau